Tudo bem, Rodrigo? Quero falar com você um pouquinho sobre a questão dos concursos públicos. Primeiro que nós chamamos 1.700 novos policiais que fizeram concursos ainda no governo anterior. Fizemos o concurso dos agentes penitenciários que você acompanhou, demos posse a 480 e já autorizamos mais 500 que serão chamados para ocupar os espaços nos presídios, onde nós estamos ampliando a oferta de vagas em todas as regiões do Estado. Mas especificamente no planejamento da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, nós vamos fazer concursos todos os anos. Esse ano, concurso do Polícia Militar e Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Os policiais civis e os delegados já tomaram posse. 72 novos delegados ocupando todas as cidades que não tinham delegados. E 450 vagas já disponíveis, que foi feita a prova. E 200 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar. E isso foi um planejamento para 10 anos. E por quê? Não é porque é político. É porque é necessário. Se a gente faz um concurso com muitas vagas, daqui a 30 anos, quando o pessoal se aposenta, sai um monte de pessoas da segurança pública. E se você fizer concurso todos os anos, você além de cobrir a lacuna e preencher essas vagas que estão faltando, você vai dar condições. Lá daqui a 30 anos, quando aposentar, você não vai ter muita gente saindo do serviço público. Então isso é planejamento, é organização, não é política, mas é algo que vai funcionar bem, porque vai conseguir fazer com que a gente possa ter mais policiais atendendo as demandas da população. Grande abraço para você! Legenda Adriana Zanotto